Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, trazendo aquilo que de mais importante acontece na cidade, na região, no Brasil e também em todo o mundo, prestando os serviços na tela da TV que mostra você. E atenção, se você está devendo alguma conta de água, tem um mutirão que está sendo realizado em todo o estado de São Paulo, acontecendo nas cidades onde se opera a Sabesp. Então, é claro que você tem que ficar atento, prestando bastante atenção com todas essas informações aqui, no JR23, nós vamos falar sobre esse mutirão de renegociação da Sabesp. Vamos falar também sobre campanha de vacinação contra a multivacinação, na verdade. Mais uma etapa da multivacinação que vem sendo intensificada em todo o nosso Brasil. E ainda também você acompanha no JR23 com todos os detalhes, amanhã é dia de lotar o lojão, de dar apoio à equipe da Associação Atlética Francana, que enfrenta o Taquaritinga, segue com 100% de aproveitamento na competição e, é claro, a passos largos na busca por uma das vagas na próxima fase, a conhecida fase mata-mata da Bezinha. Tudo isso e muito mais, claro, logo depois do intervalo. Encontro marcado, fique ligado, eu espero você aqui na audiência qualificada da TV Franca. Até já! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o JAI 23. Para você que nos acompanha, nos dá o privilégio da sua audiência, eu vou falar mais uma vez sobre os cuidados que todos nós temos que ter para evitar golpes. Aliás, esses golpes estão cada vez mais frequentes. Já joga as imagens na tela, a quantidade de pessoas que tem caído na lábia dos bandidos é expressiva na cidade. Dizem que tem aí pelo menos 20 casos por dia. Números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o estelionato foi o crime que mais cresceu no país, com um aumento de 37,9% entre 2021 e o ano passado. O crescimento dos golpes virtuais foi ainda maior, 65,2%. A Secretaria de Segurança vem alertando a população em relação a alguns cuidados, já que os criminosos são muito criativos, eles fazem ali a variação para tentar te enganar de qualquer forma. Então tem aquele conhecido velho do bilhete da loteria, premiado, esse aí. Você acha que alguém que ganha na loteria vai pedir ajuda para você? Claro que não. Falsas centrais de banco, esse já é, claro, uma forma mais sofisticada, digamos assim, que os criminosos têm utilizado. Desde ainda também aquela história de troca de cartões em caixas eletrônicos, falsas promoções, cursos, também venda ou leilão de veículos e até de viagens. A troca de número ou clonagem do WhatsApp, o que não é falta de imaginação para todos esses criminosos. Então você tem que tomar bastante cuidado. Volta para cá. Aliás, prestando os serviços mais uma vez, trazendo dica qualificada para você, que a gente recebe a advogada Ana Toledo Franco, que fala a respeito da utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial é positiva, mas tem que tomar cuidado devido aos ciscos de golpes, não é, doutora? Sem dúvida, a utilização da inteligência artificial trouxe muitos benefícios. Hoje a gente consegue fazer operações complexas por meio do celular, onde quer que a gente esteja, em qualquer lugar, muitas vezes em qualquer horário. E isso é viabilizado pelos bancos com o uso da tecnologia. Essa tecnologia também é utilizada pelos bancos para combater fraudes e mapear operações que estejam fora do padrão de cada usuário. Mesmo assim, nós temos ouvido cada vez mais pessoas que caem em golpes da internet, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, viabilizados, inclusive pela inteligência artificial, que dá acesso aos bandidos e às pessoas que estão de má fé a alguns dados pessoais nossos. Por exemplo, o e-mail, o celular, o telefone, idade, gênero. E essas pessoas que estão de má fé, elas abordam o usuário e conseguem, muitas vezes, convencê-lo de que estão falando com o banco. Eles utilizam o logo do banco, o zap do banco, o e-mail do banco, e com uma linguagem que induz a pessoa em erro. Então, nós temos hoje notícias de pessoas que sofreram golpes financeiros, que fizeram pics ou que tiveram saques do cartão de crédito viabilizados também pela inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente conheça os mecanismos da inteligência artificial e que desconfie das abordagens feitas por telefones e dados diferentes do que nós estamos habituados. Porque, muitas vezes, é necessário judicializar e cobrar do banco, que é o detentor da tecnologia e dos benefícios, pelas perdas que sofremos. Pois é, obrigado a doutora Ana Toledo Franco, sempre participando junto com a gente aqui também no JR23, trazendo informações muito ricas, orientações importantes, né, que afetam o nosso dia a dia. Você está ali naquela correria do dia a dia e, de repente, por uma distração ou por um descuido até, é claro, nessa correria que todos nós vivemos, às vezes você nem para para prestar atenção. E aí é a hora que você cai no golpe. Então, na dúvida, não passe aí nenhum tipo de documento pessoal, muito menos faça pagamento sem ter a plena convicção de que realmente aquilo não se trata de um criminoso tentando te enganar. E, é claro, soubendo aí, sabendo dessa situação, você pode também fazer as suas denúncias, né, tanto pela 190 ou também pelo 181, registrando aí a sua ocorrência. Mas melhora você, nem dá trela para esses criminosos. Sete horas e oito minutos, para você que nos acompanha, tem outra dica importante agora aqui também no JR23. Se você está aí com alguma dívida junto às contas de água, está sendo feito um mutirão de renegociação em várias cidades do estado de São Paulo, onde a Sabesp opera. Já joga as imagens na tela enquanto a gente passa a informação. A Sabesp tem esse mutirão acertando contas com a Sabesp para a renegociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros e multas e possibilidade ainda, inclusive, de parcelamento dos débitos. Essa ação vai até o dia 30 de setembro e é voltada para os imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na capital e também na cidade de operação da Sabesp. Os postos oficiais de atendimento, como canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais e aqui em Franca também, lá no posto do Poupa Tempo, está sendo feita essa campanha de renegociação. A expectativa da companhia é realizar cerca de 250 mil negociações até o final do mutirão. É uma oportunidade para aquelas pessoas tentarem acertar aí a sua vida pagando as contas até uma forma parcelada. Mas uma dica eu passo aqui para você. Vai fazer o parcelamento? Faça um parcelamento que você realmente tem condição de pagar, porque senão depois vira uma bola de neve. 7 horas e 10 minutos, intervalo rápido e já já nós voltamos com mais informações aqui no JR23. Até já! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Música 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 Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JE23. Já joga a imagem na tela, porque essa é uma cena que com certeza você vê em vários lugares. Aqui em Franca também. São terminais rodoviários lotados, falta de espaço nos ônibus, tarifas muito caras, trajetos que muitas vezes são demorados e demora para passar o veículo. Então, toda essa situação não é só em Franca, ela acontece em grande parte das cidades brasileiras. E uma pesquisa aponta que se o transporte público tivesse mais qualidade e fosse mais barato, mais pessoas utilizariam. Mas, na verdade, o Brasil ainda está longe de oferecer um transporte público de qualidade. Tem a matéria, joga na tela, vamos ver. Ver a remuneração diminuir devido aos preços elevados das tarifas e sair de casa com horas de antecedência para não chegar atrasado no trabalho por causa do transporte público. Isso faz parte da rotina de muitos brasileiros. Tem um caos, todo dia. É três ônibus para chegar aqui, três para voltar, sempre muito lotado, passagem muito cara. Essa é a realidade de sempre, que nunca mudou. Apenas 50% dos entrevistados afirmaram usar ônibus com frequência. A pesquisa da CNI revelou as principais melhorias que fariam pessoas que não usam o transporte público a passarem a utilizar o serviço nas grandes cidades. As melhorias indicadas incluem a redução de preço da tarifa, a diminuição do tempo de espera, o aumento da segurança, a maior disponibilidade de linhas e percursos, a ampliação do conforto interno, a melhoria da qualidade dos veículos e a maior brevidade dentro do transporte público. A pesquisa mostrou que mais segurança nas pistas para os ciclistas e o aumento de ciclovias motivariam a população a usar mais a bicicleta. Esse transporte é considerado eficiente para as cidades e bom para os usuários. O Brasil é a segunda capital com o maior número de ciclovias em termos de quilometragem, mas você não tem conexão, elas não têm manutenção, então não resolve. E você nunca vai ter ciclovia para todos os lugares. Já ouvi muito, vai para a ciclovia, sai da rua, pelo código de trânsito a bicicleta é um veículo e ela pode e deve trafegar na via. Apesar de recente no Brasil, o carro de aplicativo é o meio de transporte mais bem avaliado nas cidades. De acordo com a pesquisa da CNI, 64% dos entrevistados consideram o serviço bom ou ótimo, resultado maior que o dobro da avaliação boa ou ótima dos táxis, que foi de 30%. O segundo serviço de transporte mais bem avaliado foi o metrô, com 58% de ótimo ou bom, e na sequência o trem, com 38%. E na saúde, a campanha de multivacinação foi ampliada em todo o Brasil. Foi lançado hoje em Belém do Pará um novo momento da campanha multivacinação, iniciada em fevereiro. O objetivo é retomar as altas coberturas vacinais no país e impedir a volta de doenças já eliminadas. Crianças e jovens até 15 anos devem atualizar a imunização. As equipes do Ministério da Saúde vão percorrer todo o Brasil para ajustar a estratégia de vacinação de acordo com a realidade de cada local. Serão investidos mais de 150 milhões de reais. A imobilização ganha o dia D da multivacinação, em 19 de agosto. Para se comunicar com as crianças, a campanha aposta nos perfis do Zé Gotinha nas redes sociais. Com a abertura da etapa nacional, todos os imunizantes previstos no calendário para essa faixa etária estarão disponíveis ao público e nos locais e horários informados por cada município. E no próximo bloco o assunto é esporte. Amanhã tem Francana, dia de lotar o lanchão. Você está convidado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o ingresso também para assistir o jogo amanhã, Francana e Taquaritinga no lanchão. Olha que legal. É também um presentão aí para o papai. Aliás, o capitão da Associação Atlética Francana, Bambam, fala desse foco, né? Pé no chão e foco em busca aí dessa vaga na próxima fase da competição, né, Bambam? Nossa equipe tem se adaptado muito bem aos jogos, tem venciado cada jogo e nossa equipe tem muito cara de bezinho. A gente vem brigando forte, se preparando muito forte para a gente chegar no nosso objetivo principal, que é o acesso. Pé no chão, né? A gente é uma equipe de trabalhador, então eu acho que não acabou ainda, a gente tem que vencer esses dois últimos jogos para a gente terminar, se Deus quiser, 100% na competição, que é o nosso foco. Só para você ter uma ideia, dá só uma olhadinha na classificação, de como está nesse momento o Campeonato Paulista Sub-23, a classificação do grupo que a Francana faz parte, lidera, é 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Taquaretinga e o SCA Brasil, meia dúzia de pontos, o Independiente não pontuou. Tem aí o detalhe, a Francana faz a melhor campanha de todos os clubes que estão disputando essa terceira fase. Com 12 pontos, você está vendo aí primeiro lugar, Francana, Catanduva, União Barbarense, Quis de Jaú, Taquaretinga, SCA Brasil, Penapudentes, América, União São João. Seriam essas as equipes que avançariam para a próxima fase da competição, caso terminasse já esta rodada hoje, né? Mas nós temos o jogo de amanhã e no sábado, a última rodada da terceira fase da competição. 7 horas e 21 minutos, para você que nos acompanha, nos dá o privilégio da audiência no JAI 23, vamos falar também de basquetebol. Pois é, o SESI Franca Basquete, ele vem fazendo também bonito, já teve dois jogos, duas vitórias, tem a sua campanha com 100% de aproveitamento. E os próximos jogos da equipe francana já tem data definida, já que a equipe agora vai fazer duas partidas fora de casa. Na sexta-feira, dia 18, é hora de enfrentar a equipe no Mogi. E depois, no domingão, a equipe francana encara o São José. O próximo jogo, no ginásio poliesportivo, em casa, diante do seu torcedor, será somente no dia 26 de agosto, no finalzinho já deste mês, contra a equipe do Bauru. No clássico da rodada do Campeonato Paulista de Basquetebol, que você está acompanhando em detalhe, pode voltar para cá, aqui na tela da TV, com a narração do Marcos Rogério, comentários do professor Carlão e toda a nossa equipe, levando as emoções, como você já está acostumado, do estadual de basquete. Aliás, o Pablo Costa, que está comandando a equipe francana nesse momento, analisa, né, essa semana até chegar esses jogos fora de casa, né, Pablo? Temos três dias de treino, três dias que nós vamos fazer de bons treinos, né, depois nós temos dois jogos seguidos, né, e aí a gente consegue dar uma recuperada nos jogadores só depois desses jogos. Então, a gente vai levar essa carga de trabalho e a gente espera fazer dois jogos fora de casa, também, com equipes que a gente sabe de tradição, com boa torcida. Então, vamos enfrentar já dois grandes desafios e a preparação vai ser muito boa focando nisso aí. Já em vista a sequência da competição para a gente ter a cara francana, né, dentro desses jogos, né? Acho que foi uma das coisas que a gente enalteceu para os jogadores hoje e elogiá-los também pelo como eles estão focados nessa preparação, nesse início, porque nós temos aí começo paulista, vai ter uma quebra ali no meio do torneio da LDB e essa intercontinental também, que é um momento muito importante nessa temporada para o clube do SESI Franca Basquete. E as emoções você acompanha aqui na tela da TV que mostra você da equipe do SESI Franca Basquetebol disputando aí os jogos pelo estadual e também já focando na Copa Intercontinental. Boa sorte para essa molecada que tem também aproveitado a oportunidade na equipe francana. Falando em futebol, o coração está a mil, principalmente para o torcedor são paulino, sabe por quê? Amanhã também é dia de decisão na Copa do Brasil. A equipe do São Paulo segue mantendo seus treinos fortes, pode jogar as imagens na tela, já que a equipe do Tricolor perdeu o primeiro jogo para a equipe do Corinthians na Arena Neoquímica por 2x1 e precisa reverter o resultado para garantir a vaga na classificação na Copa do Brasil. Aliás, tem toda aquela história que São Paulo não tem o título da Copa do Brasil, tem agora também mais emoções, já que tem a rivalidade com a equipe do Corinthians e o Dorival Júnior foi bem claro, é jogo de vida ou morte, é ou não é, Dorival? Agora o São Paulo sabe que é uma partida, vamos jogar a nossa vida nessa partida e a nossa entrega tem que ser como vem acontecendo em todos os jogos. São Paulo é isso que vocês viram aí hoje, é alma, é alma com organização e é isso que eu espero que repitamos nos jogos seguintes, já que serão jogos importantíssimos para todos nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá, a possibilidade de estarmos em um momento de final. Tudo que o torcedor espera que um dia aconteça, nós temos que dar nossa vida em campo para que isso realmente se materialize. E eu chamo aqui o nosso torcedor que compareça, que vá a campo, que vá, serão fundamentais para que possamos mudar o direcionamento desse primeiro resultado que tivemos na Neoquímica. eu acho que só com o apoio maciço do nosso torcedor e com a força que nós tivemos em campo para que possamos superar um adversário tão difícil, tão complicado e com tanta história vivenciada pelas duas equipes. Com certeza, Morumbi lotado com o apoio do torcedor, a equipe do São Paulo vai com tudo para cima do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians, pelo outro lado, tem a vantagem, é um resultado que foi construído em sua casa, os treinos também seguem firmes e fortes, já visando aí a briga da equipe do Corinthians também na próxima competição. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou, vamos ver o que o Luxemburgo disse em relação a esse jogo São Paulo e Corinthians e a vantagem principalmente também obtida na Arena Neoquímica. A preparação especial é com a equipe, não é só com os mais novos. E para os mais novos é a oportunidade de jogar um jogo decisivo, se quem entrar, quem estiver dentro do campo participando do jogo, é um jogo de decisão, eles têm essa possibilidade. Eu lembro como se fosse hoje, eu joguei uma final de campeonato carioca com 150 ou 160 mil pessoas no Maracanã, contra o Fluminense e contra o Vasco, foram dois jogos. Eu fui campeão em 1972. Então, cara, o garoto, quando tem que botar, você não pode ficar com receio, botar para jogar, vai botar para jogar. Então, eu não tenho nenhum problema em te botar, acho que essa coisa de ter que amadurecer, mas quando vai amadurecer, quando? Depois, quando você vai botar ele mais velho, você vai botar mais velho. Então, se tiver que jogar, entra para jogar e eu gosto dessa molecada. O Juan, você falou, ele está crescendo ainda dentro de um jogador que ficou três anos parado, cara, é muito difícil, só com sequência mesmo. ele está buscando essa sequência e você vê que existe uma evolução boa, mas com alguns momentos de queda também, porque é normal que essas quedas aconteçam em função da inatividade dele, de tanto tempo parado. É isso aí, quarta-feira de grandes e fortes emoções no mundo da bola. Aliás, eu quero avisar vocês que em decorrência da transmissão do jogo da Francana, nesta quarta-feira não teremos excepcionalmente o JAI 23. Estaremos todos lá, Marcos Ogério, toda a nossa equipe transmitindo Francana e Itacoalitinga na tela da TV que mostra você e as emoções da nossa veterana. Encontramos-nos lá, no lanchão, hein? É claro, levando o apoio para a nossa querida veterana. Final de programa, um abraço para você e até quinta, Tchau! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música 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 Música